Olá, nessas eleições nós aqui da Genial Investimentos vamos fazer uma cobertura intensa de todos os desdobramentos da campanha eleitoral. Então aproveita, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações de todas as novidades. E nessa cobertura política nós vamos contar com a participação aqui e as orientações, análises, comentários do Ribamar Hamburg, que é o coordenador de análise política da Genial Investimentos. Esse é o nosso primeiro programa mais longo. O Ribamar vai estar fazendo boletins diários mais curtinhos e sempre nós vamos estar fazendo também essa conversa mais longa aqui no nosso canal. Ribamar, o que a gente tem de novidade desses últimos dias na campanha é o começo da campanha eleitoral. E fica sempre uma curiosidade grande de saber qual é o peso da campanha em rádio e TV em comparação a redes sociais, porque hoje a gente tem um candidato Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, que não consegue decolar, mas que tem um peso enorme, tem um tempo grande na campanha de rádio e TV. E outros candidatos que estão mais à frente que ele tem um peso menor. Na sua avaliação, qual vai ser a importância da propaganda gratuita em rádio e TV que começou esses dias? Olá, Denise, obrigado pelo convite. A minha avaliação é que a campanha na televisão vai permanecer como uma variável fundamental no resultado da eleição. Eu reconheço que a rede social tem uma relevância muito grande e a prova disso é que o candidato Bolsonaro possui aí oito segundos na televisão e deram as pesquisas de opinião pública sem a presença do Lula. Isso responde a uma pergunta sobre a relevância da rede social. É importante. Agora, ela é uma condição suficiente para se ganhar a eleição? E parece que não. A campanha na televisão começou na última sexta-feira, ainda vai haver bastante tempo, vão ser 35 dias na campanha na televisão. O candidato Geraldo Alckmin possui aí praticamente metade do tempo de televisão ele tem insistido nas críticas a Bolsonaro. Muitas das inserções na televisão do PSDB tem sido um objetivo de aumentar a rejeição de Bolsonaro, principalmente em alguns grupos específicos onde ele não tem um bom trânsito. Como a de mulheres, né? Mulheres, eleitores de uma renda mais baixa e o próprio eleitorado do Nordeste. Eu acredito muito na capacidade que uma campanha negativa tem de aumentar a rejeição de um candidato. A gente já viu isso antes, né? A gente já viu isso antes na eleição de 2014, toda a campanha crítica que o PT fez contra a Marina Silva. É bom lembrar também que nesse período, na eleição de 2014, Marina Silva e Dilma estavam empatadas com 37%. A Aécio Neves tinha 14%. E a gente sabe como foi o resultado final da eleição no primeiro turno. A dúvida é se a campanha negativa que o PSDB está fazendo contra Bolsonaro vai ser suficiente para que Bolsonaro caia. Me parece que o aumento na rejeição a ele vai existir, está acontecendo e isso vai ser intensificado. A dúvida é se isso vai representar uma queda de votos de Bolsonaro, por um lado, e nós não sabemos também o quanto o Geraldo Alckmin vai conseguir se beneficiar dessa queda. Herdar esses votos, né? Exatamente. Para onde vão? Esse é um outro problema. Me parece que a grande dúvida é se o Geraldo Alckmin vai conseguir crescer. Mas eu não tenho muitas dúvidas não de que vai haver um aumento da rejeição a Bolsonaro. Eu não tenho muitas dúvidas também de que o PSDB vai conseguir melhorar um pouco o seu desempenho. Eu não sei se em quantidade suficiente para ir ao segundo turno, né? É uma eleição muito apertada. Mas de forma que me parece que a companhia na televisão permanece como uma variável fundamental para a gente acompanhar o resultado da eleição. Agora, o PT não pode usar mais a imagem do Lula, né? Que impacto que isso vai ter? O PT não pode mais usar a imagem do Lula como candidato, mas pode usar a imagem do Lula como cabo eleitoral. Então, as participações que Lula gravou antes da decisão judicial que o levou para Curitiba vão ser utilizadas pelo partido. Isso vai sim impulsionar o candidato Haddad, né? Ele vai melhorar o desempenho dele. Tem muitas dúvidas disso também. Agora, vai ser suficiente para o segundo turno? Nós não sabemos, né? Na última pesquisa Datafolha, Lula alcançou aí quase 40% dos votos, né? Haddad precisaria aí de uma taxa de transferência de 50% para conseguir, de fato, estar no nível competitivo e para disputar esse segundo turno. Então, nós não sabemos aí, porque o prazo é muito curto, né? Se Lula vai ser tão eficaz nessa estratégia de transferência de voto para Fernando Haddad. Isso é uma dúvida. Isso, não dá para a gente saber por agora, né? E a Marina e o Ciro, que tem, eles têm bem pouco tempo na TV também, né? Eles estão sabendo aproveitar? Como é que você avalia? É, na verdade... Ou é melhor, eles nem estão se preocupando tanto com o partido para outros campos? Então, na verdade, tem três candidatos que têm campanha na televisão, né? Que é Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, né? Provavelmente, que vai ser o nome do PT, e Henrique Meirelles. Os outros candidatos têm uma participação muito curta, né? O Jair Bolsonaro mal consegue dizer o nome da coligação dele, né? Então, os outros candidatos, Marina e Ciro, ficam numa situação complicada, ainda mais porque é quase certo que Haddad vai crescer e Ciro e Marina hoje são os maiores herdeiros de Lula, né? Quando Lula não concorre. Então, eu não sei se, principalmente a Marina, que tem uma estrutura ainda mais frágil que o Ciro, frágil estou dizendo do ponto de vista partidário, né? Não, pessoal. Eu não sei se eles vão conseguir se manter. Onde estão hoje com esse avanço aí da campanha eleitoral, com o maior conhecimento do Haddad? Hoje Marina e Ciro vão muito bem no Nordeste, eu não sei se isso vai acontecer. Me parece, né? O 2 de hoje é que Haddad tem mais condições aí de herdar esses votos do Lula, esses votos mais à esquerda e ao segundo turno. Mesmo com as pessoas não sabendo nem o nome dele, chamando ele de Andrade. Mesmo com isso... O que vai pelo número, né? Mesmo com isso, e é muito importante também ver os palanques do Nordeste. O Nordeste é a grande fortaleza do PT. Haddad tem feito campanha aí com todos os candidatos a governador que são favoritos no Nordeste, né? Teve com Renan Calheiros, teve na Bahia com Rui Costa e Jacques Wagner, teve também no Ceará, que é o estado do Ciro, teve no Piauí, no Maranhão. Então, em todos esses estados, no Pernambuco, né? Com o candidato do PSB, que é favorito e atual governador. Então, em todos esses estados, o PT conta com uma estrutura partidária muito forte. E por esse eleitorado de... que, enfim, muitas vezes acaba dependendo de um programa social e tal. Isso acaba sendo muito efetivo. Então, eu ainda acredito que o Fernando Haddad tem mais condições do que o Silvia Marina de ocupar essa vaga aí no segundo turno, de crescer no Nordeste. É importante a gente ter sempre em mente o seguinte. É evidente que nenhum eleitor, pelo menos a maior parte do público, não assiste horário eleitoral. Não vai assistir, a audiência é baixa. Mas, hoje, boa parte do horário, na verdade, não é que são aqueles blocos, né? Tradicionais, de manhã, do almoço, do almoço, do almoço e tal. Hoje é muito mais... As inserções, né? Você tá lá vendo a novela, aí no meio da novela, tá, aparece. Você não vai trocar de canal. Você é 30 segundos, passa rápido. Você acaba assistindo. E são muitas, né? Só pra gente ter uma ideia, Geraldo Alckmin tem 14 inserções por dia. E Jair Bolsonaro tem 11 inserções durante todo o período de campanha. Então, isso é o que me faz acostar um pouco no efeito da televisão. Volto a dizer, isso não quer dizer que Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, que tem mais tempo, vão no segundo turno. Essa área tá muito aberta ainda, é uma eleição muito incerta. Mas, me parece que algum benefício disso eles vão conseguir conquistar. Se vai ser o suficiente pra ir ao segundo turno, vamos aguardar. Mas, eu acho que isso permanece, sim, como uma variável muito importante a influenciar o voto do eleitor. Ok. Muito obrigada, viu, Ribamar? Eu agradeço. E a você, muito obrigada pela companhia. Aproveita, curta e compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão acompanhando a campanha eleitoral. A gente vai ter mais, ainda, muitas outras conversas aqui pra poder informar você, que é o nosso espectador aqui no canal da Genial, sobre tudo que acontece na campanha pra você decidir o seu voto. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.